O meu nome é Vincenza, sou investigadora na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica do Porto há cerca de seis anos. Sou italiana e até agora tenho desenvolvido atividades de investigação no que diz respeito à valorização do subproduto da indústria agroalimentar para a extração de compostos bioativos, particularmente que deriva do processamento de peixe branco, bacalhau, sardinha e cavala e outras despesas muito consumidas aqui em Portugal. Atualmente estou integrada num projeto europeu de nome Gratitude que integra 15 parceiros internacionais e visa a implementação da estratégia de segurança alimentar associadas a culturas tropicais, nomeadamente mandioca e inhame. Os beneficiários destes projetos serão parceiros africanos de Nigéria e Ghana e assim como países asiáticos, nomeadamente Tailândia e Vietnã. Legenda Adriana Zanotto